Oi, oi, eu sou o João Vitor. E eu sou o Bruno. E eu sou o Bruno. Espero mais uma vez. Oi, oi, eu sou o João Vitor. Eu sou o Bruno. E somos nós que fazemos o Tesouro do Brasil. Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo atípico, porque não vai ser um vídeo de viagem. É um vídeo comemorativo para celebrar os 30 mil inscritos aqui no YouTube. Lá no Instagram eu avisei que ia fazer esse vídeo e pedi para vocês enviarem algumas perguntas que vocês tinham curiosidade para saber. Tanto sobre nós, sobre mim e sobre o Bruno, quanto sobre projetos, sobre o Tesouro do Brasil. E se vocês tiverem mais perguntas que a gente não respondeu aqui, é só você deixar nos comentários. E também não deixe de seguir a gente lá no Instagram, arroba tesouros do Brasil. E aí a primeira pergunta é perguntar onde vocês são. Nós somos de Brasília, os dois, mas eu cresci em Goiânia. Então eu falo muito mais que eu sou de Goiânia do que de Brasília. E eu sou brasileiro da Gema, só saí de lá em 2010. Nascido e crescido lá. Como vocês foram parar no Rio? Paixão pelo Rio. Eu vim porque eu queria morar aqui. E eu vim parar aqui no Rio de Janeiro a trabalho. Eu nunca tinha vindo no Rio de Janeiro. Eu sou engenheiro civil de formação. Me formei na Universidade de Brasília. E aí eu fui trabalhar numa construtora, rodei umas obras pelo Brasil. Inclusive umas obras aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí depois eles me transferiram para o escritório que ficava no centro. E por aqui fiquei. Como vocês se conheceram? Muita gente perguntou isso. A gente se conheceu no metrô, na verdade. Eu estava voltando... Daqui no Rio de Janeiro. Daqui no Rio de Janeiro. Eu estava voltando de um dia frustrado de visitas a museus. Eu fui para o centro da cidade. Estava tendo um bloco de carnaval. Que eu estava. Que é onde eles estavam. Na frente do museu que eu queria ir. Depois eu voltei caminhando para pegar o metrô ali na Senelândia. Que é onde o João estava. Saindo do bloco. Eu estava no bloco do carnaval desde cedo. Estava cansado. Levemente embriagado. E aí eu encontrei ele no metrô. Vi ele entrando no vagão. Achei ele bonito. E aí eu falei, vou entrar no mesmo vagão. Aí saí correndo, entrei no vagão. E aí como eu estava ainda na vibe carnaval, animado. E com algumas cervejas na cabeça. Eu fui falar com ele, oi, tudo bem? Meu nome é João. Qual o seu nome? Você vai fazer o que hoje? Sei. E aí no mesmo dia a gente saiu do metrô. E saiu para jantar. Para se conhecer e bater um papo. Foi. E aí estamos juntos desde então. Isso foi em 2012. E a gente está agora em 2020. Então são oito anos. Muito tempo. Já respondi a outra pergunta que vocês fizeram. Quanto tempo a gente está junto? É, muita gente perguntou. E aí perguntaram, se vocês chegaram a ser casada de fato? Teve lua de mel? Onde foi? Não, nós não somos casados. Nós moramos juntos. Moramos juntos já há seis anos, né? Não, foi tipo quase oito também. Sete. A gente se conheceu em fevereiro. E em novembro a gente já estava morando juntos. Foi? Foi. É porque o Bruno é ruim de data. Deixa comigo. A gente se conheceu dia 12 de fevereiro. Eu pedi ele em namoro dia 6 de junho. E em novembro, mais ou menos 20, por aí. Assim, no final de novembro a gente já estava morando juntos. Vocês pensam em se casar? Sim. Pensamos em nos casar. O Bruno mais do que eu. Mas pra mim o único empecilho mesmo de casar é porque eu vou querer casar. Eu quero fazer uma festona e tudo mais. Então até organizar a vida. Porque só casar no papel eu não penso, não fico muito com esse... É, casar no papel só muda o status do papel. O que a gente vive é o casamento. Ele conhece a minha família. A gente conhece a família um do outro. A gente convive muito. A gente é muito de família até. Quais são os signos? Eu sou o Aquário. Eu sou de escorpião. E o Bruno é de escorpião. O que é mais divertido. É, pra gente começar a falar agora dos seus Brasils. Chega dessa inflação sobre a gente. Espero que vocês já estejam satisfeitos. E se não tiver, deixa nos comentários aqui. Ou deixa nos... Manda mensagem pra gente lá no Instagram que a gente responde por lá. Como começou a gostar de viagens? De onde vem o gosto por viagens? Ah, de... Nossa, de muitos anos. Meus pais, né? Porque meus pais pegavam... Meus irmãos e primos. Meu pai tinha uma caminhonete e nós vimos por terra, de carro. De Goiânia ou de Brasília até aqui o Rio de Janeiro, pra Bahia. Então a gente tinha essa tradição, né? De viagens de família. Colocavam... Isso na década de 80, gente. Então colocavam um colchão na carroceria e a gente vinha dormindo no colchão. Mas eu também fiz isso na década de 90. Porque era exatamente lá em casa a mesma coisa. Meu pai é pernambucano, minha mãe é mineira. Mas normalmente, uma ou duas vezes por ano, meu pai é cocavel, meus dois irmãos e mais minha mãe na caminhonete. E a gente saía de Brasília e ia pro Nordeste. Então, vem de família mesmo. E meus pais sempre foram muito curiosos. Então nesse meio caminho entre a gente sair de Brasília e pro Pernambuco, a gente parava em vários lugares. E aí eu fiz intercâmbio duas vezes. Você foi pros Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. Então eu comecei a aprender a aproveitar o que o mundo tem e viajar. Maravilhar-se. E aí depois eu trabalhei com isso um tempo. Com turismo exportativo, que a gente chama, que fica mandado aqui do Brasil pra fora. E aí, há 10 anos eu comecei a trabalhar no inverso. No turismo importativo. Receptivo. Ele esqueceu com quem ele trabalha. Turismo receptivo, que é você receber estrangeiros no Brasil. E aí eu comecei a viajar mais pelo Brasil e conhecer de verdade, assim, tudo que a gente tem pra oferecer. Mas pera, então deixa eu falar pra próxima pergunta então. Porque aí a gente responde isso tudo num contexto mais bacana. Como o Tesouro do Brasil começou? E... Como o Tesouro do Brasil começou? Depois a gente termina os outros. Então, o Tesouro do Brasil começou com... Junto... Foi florescendo junto com o nosso raçamento. Porque eu conheci o Bruno. E com o Bruno ele começou a me mostrar o Brasil pela ótica que ele via de vender pros estrangeiros. Que era valorizando coisas que teoricamente são simples, mas na verdade tem muito valor, tem muita riqueza. E por outro lado, eu acho que eu também fui instigando ele a me mostrar mais, a ter mais experiência. Então a gente começou a viajar bastante pelo Brasil. E aí num belo dia de descontentamento, do meio de descontentamento meu com engenharia. Eu sou engenheiro civil, já falei, né? Eu tava descontente, tinha acabado de sair de um emprego que eu não tava muito feliz. A gente tava no México. Tava maravilhado com o México, de como eles exploravam o turismo, de como a cultura deles lá era... E antes da gente ir, tinham muitos vídeos, tinha muita informação. Tinha muitos canais pra você saber todos os detalhezinhos do México. E aí a gente já ficou meio... Já fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, cara, que legal. Quando eu cheguei lá no médico, eu perguntei pro Bruno, tem no Brasil alguma coisa, tipo assim, um selo, alguma coisa assim que fala, tipo assim, tesouros do Brasil? Que aí tem um selo de qualidade, que as pessoas fazem vídeos, tem uma revista. Nem tinha pensado no canal mesmo. Coisas que apresentam bem o Brasil. Coisas que apresentam bem o Brasil. Tipo assim, o Acarajé tem um selo tesouros do Brasil na Bahia. A Cachoeira, Vale da Lua, tem um cheiro de selo tesouros do Brasil, de belezas naturais do Centro-Oeste, alguma coisa típica. Começou a desenvolver a parte de selo. E hotéis também. Hotéis terem selos. E aí eu falei, cara, então aí quando voltamos pro Brasil, 2017, eu só continuei alimentando essa ideia, comecei, falei, ué, talvez a gente pode fazer um canal. Valorizar, né, a história de cada lugar, a cultura, o que foi ensinado, né, de artesanato. É porque acabou que eu pulei esse bar. A história toda de ter um selo, de ter um canal, o objetivo era que a gente queria ter um lugar que a gente tratasse o Brasil, o nosso povo, a nossa cultura com muito carinho, com muito cuidado. A gente queria um lugar, então, que fosse um selo, uma revista, a gente não sabia muito bem, mas alguma coisa que o Brasil fosse o protagonista. E não a gente. E não a gente. Então, quando a gente faz os vídeos, quando a gente planeja os roteiros, a gente sempre tenta, nós, como um meio de estar mostrando aquele destino. Mas a gente é um meio, a gente não é o fim, não é pra vocês prestarem muita atenção na gente. O canal é do Brasil, não é o canal do João. É o Tesouros do Brasil, não os Tesouros do João. Exatamente. Nem o Tesouros do Bruno. Qual o seu destino preferido no Brasil? Ah, essa pergunta é sempre difícil. Então, dos que eu já conheci, o que eu mais gostei, que eu sempre penso em voltar, são os Leançois Mariennes. Meu destino favorito do Brasil atualmente é Boipeba, a ilha de Boipeba na Bahia. Eu tô completamente apaixonado de quem me segue, quem acompanha o Instagram, sabe que eu falo de Boipeba todos os dias. O que já deu errado nas viagens e gravações? Olha, vou falar só mais traumático. Tem várias coisas, mas o mais traumático pra mim foi que em Salvador, o Bruno já tava lá, eu passei dez dias em Salvador, tava num dia que eu tava gravando uma das principais atrações. O Farol da Bar, Mercado Modelo, era um dia que ia ser o vídeo mais turístico de todos. E aí quando eu tava terminando as minhas gravações, que eu ia encontrar o Bruno no fim do dia, ele tava resolvendo outras coisas lá em Salvador, eu olho pra câmera e o microfone tava desconectado. Então eu falei tudo e não tinha áudio de nada. E aí o que eu fiz? Eu voltei e fiz tudo de novo, correndo. Pedi, tava no Farol da Barra, pedi, moço, por favor, custa 15 reais pra entrar. Falei, moço, por favor, você viu entrando, não me faz pagar 15 reais, já tô sem áudio nenhum. Aí ele deixou eu entrar. Depois eu voltei no Mercado Modelo e fui regravar tudo que eu tinha gravado. A gente pegou a Bahia, nessa viagem pra Bahia, a gente pegou chuva demais. A gente foi pra Península de Maraú, Barra Grande e a gente só teve um dia de sol, então o vídeo tem um monte de imagens de um dia só e eu falo da chuva. O que mais que já teve de perrengue? A gente nunca perdeu o voo. Então, porque assim, é meu trabalho, é isso, né, então organizar a viagem. Então todas as viagens que o João faz nos vídeos, sou eu que organizo, né, eu trabalho numa agência que chama Blumar Turismo e eu faço isso há 10 anos, né, e eu tenho os melhores parceiros pelo Brasil. Agora vocês sabem porque que a Blumar é parceira do Brasil, tem um monte de vídeo que eu coloco. Exato. Porque eu tenho um contato lá dentro. O meu trabalho é garantir que as coisas podem acontecer, é imprevisto, claro que acontece, né, a gente tá lidando com o inesperado. Mas a diferença é isso, é você viajar pro lugar que você tenha bons contatos, que se acontecer algum imprevisto, você vai conseguir resolver. O João já declarou que é Boipeba, e você, Bruno, qual praia mostrada no Tesouro do Brasil é a sua favorita? Porque Boipeba é uma ilha, né, então tipo assim, a minha praia favorita lá é Itacemirim, mas é você, Bruno. Que a gente mostrou, das praias que a gente foi. Eu acho que é Itacemirim mesmo, porque a praia era linda e foi uma situação assim que a gente tava praticamente sozinho na praia e principalmente a temperatura do mar na Bahia, que é a temperatura de entrar na água. Aqui no Rio de Janeiro eu entro umas duas, três vezes por ano. Ah, e eu tenho até a pergunta aqui, alguém perguntou, como é que a água, a temperatura do mar, a água do mar do Rio Copacabana é quente? Eu ia deixar o Bruno responder essa. Muito fria. Não é muito fria não, é só friazinha, gente. É fria, assim, eu entro no verão. Pretende vir pro Rio Grande do Sul? Obviamente. Sim, nós, uma das minhas viagens, assim, que tá no plano. Família do seu lado de pai. Meu pai é gaúcho, então eu tenho um pedacinho de sangue gaúcho, a mãe do meu pai também. E tem uma viagem que a gente quer muito fazer, que é ir conhecer os canyons. De carros, por água do outro lado. É muito conhecer. Que lugar que você filmou que você tem mais carinho e te marcou mais? Olha, o lugar que eu mais me marcou que eu fui gravar foi os vídeos da Pedra do Reino na terra do meu pai. Eu viajei com meu pai de carro, saí de Brasília, fui até Pernambuco pra uma festa incrível que chama Festa da Pedra do Reino. E me marcou muito porque foi o primeiro vídeo do YouTube que tinha, assim, mostrando essa festa. E me marcou muito, eu tenho muito carinho porque foi, tipo assim, uma chuva de carinho que eu recebi do povo de Belmonte, de São José de Belmonte, que é o nome da cidade. Os belmontenses foram, me apoiaram demais, compartilharam vídeos. Foi um dos primeiros vídeos, teve muita visualização, tipo, que passou de mil visualizações. Foi um dos meus primeiros vídeos e foi muito emocionante pra mim. Bruno, lembro que eu fiquei chorando aqui em casa. Primeiro que eu não conseguia dormir durante esses dois, três dias. Eu chorei também, eu não assisti. E aí, eu chorei e fiquei muito feliz de que as pessoas gostaram muito. E até vou falar aqui, ó, se sentiu alguma coisa especial em alguma viagem, e dos vídeos, eu acho que o mais especial que a gente sempre comenta, que a gente tira print e manda um pro outro, é quando a gente faz um vídeo e as pessoas se sentem representadas. Uma pessoa do lugar, fala, nossa, eu gostei muito que você mostrou essa roda desse jeito, eu gostei muito que você mostrou o Juazeiro. uma pessoa que mora fora do Brasil e fala, nossa, matei saudade com o seu vídeo, você mostrou com muito carinho. Isso pra gente é muito importante. Saber que a gente tá cumprindo o papel do canal em mostrar as cidades com o carinho que a gente tem que pôr lá. E fazer as pessoas se sentirem orgulhosas da cultura delas, de onde elas vieram, de onde elas são. Isso é bem legal. Um que foi muito importante pra mim também foi os primeiros vídeos. A Goiás, porque tem toda a história da minha família, né? Lá em Goiás Velho, a família dos meus pais. Se eu já visitei o Ceará, já visitei o Ceará e já tem até vídeos, só que é de Juazeiro. Juazeiro do Norte, é lá no sertão. Eu fiz um vídeo lá, mas eu também já visitei outros lugares, falta vídeo. A gente ia gravar esse ano. Na Roda das Emoções, eu ia passar por lá, mas... Qual o próximo destino? Agora, a gente já tem destino. Rio. Não, vai ter vídeo, mas a gente já tem, não é? Já tá quase arrumado, pode falar. Ué, o... Porque a gente vai no Pantanal, Bruno. Pantanal. Ele planeja tudo, ele que organiza e ele esquece. Aí, se tudo der certo, a gente vai agora em janeiro pro Pantanal. Pra Pantanal do estado do Mato Grosso. Um lugar muito incrível, que eu já conheço. Qual o lugar do Brasil mais querem conhecer? Agora eu não vou falar, vou deixar você falar primeiro, e aí eu vou falar depois o meu. Eu já sei o meu. Eu quero muito conhecer a Costa de Alagoas. Ah, eu também. Mas não é só Costa, não. Eu quero conhecer Piranhas, Penedo. Essa parte eu já fui. Eu conheço. Eu quero fazer o Pantanal. Que engraçado. Ele tá com essa mesma página. Qual destino deixou vocês mais surpresos? A pousada da Trejunção. Chama a Trejunção porque tem vários vídeos lá no canal, gente. Aqui no canal, lá. Tem vários vídeos aqui no canal. É porque fica justamente na divisa de Goiás, Minas Gerais e Bahia. E eles fizeram um trabalho incrível, assim, de valorização ali da cultura, do cerrado, do bioma. Tem safari pra poder ver o lobo-guará. Quando a gente viu o lobo a primeira vez foi muito, muito incrível. Foi muito emocionante. Foi bem emocionante. Qual lugar você acha que todo brasileiro tinha que conhecer, Bruno? O Rio. Puxando sardinha. Por quê? Não, eu vim pra cá porque eu sou apaixonado do Rio. E eu queria viver aqui, viver o estilo de vida do Rio. Então, Tati, eu vou até engatar uma pergunta aqui que falaram. Você fala muito do Rio. É isso tudo mesmo? Gente, o Rio de Janeiro é muito incrível. Sério, é muito fantástico essa mistura de praias lindas, florestas. Uma cidade com uma cultura efervescente, assim, sabe? Então, você tem de tudo. Você tem essa parte boa da cidade grande. Você tem essa parte da natureza. Você pode fazer trilha, praia. Isso tudo muito bonito, sabe? Porque você não é só uma cidadinha litorânea. Tem aquelas montanhas, céu azul, nuvens. É um trem absurdo. Eu adoro. E aí, agora eu esqueci de falar o meu, né? Qual lugar que você acha que todo brasileiro tem que conhecer? Eu acho que todo brasileiro tem que conhecer a Amazônia. Tem que muito conhecer a Amazônia. Foi muito... O meu primeiro contato com ela, infelizmente, eu não consegui gravar, porque eu fui antes de ter o canal. Mas, o meu primeiro contato, eu fiquei, assim, bobo com a Amazônia. E aí, depois eu fui conhecer Manaus, e aí eu fiquei mais apaixonado ainda, porque junto com aquela beleza toda da natureza, tem um povo e uma cultura, assim, que é, tipo, incrível, hein? E, pra finalizar... Cadê? Vamos esperar isso. Foi tudo. Mas é um vídeo, realmente, muito atípico. A gente nunca pensou em fazer um vídeo desse. As pessoas pediram muito. Não. Na verdade, eu nunca pensei em aparecer de qualquer jeito. Mas, espero que vocês tenham gostado. Eu vou repetir mais uma vez. Se você tem mais alguma pergunta, tem alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que a gente responde. A gente se esforça muito pra tentar responder ao máximo as perguntas. E continue seguindo a gente aqui em Desenvolvimento do Brasil, que o nosso trabalho só está começando, e eu queria agradecer muito o apoio de todos os 30 mil de vocês que estão aí desse lado, apoiando a gente, apoiando a nossa cultura e apoiando o nosso país. Meu nome é João Vitor. Aí você tem que falar, meu nome é Bruno. Meu nome é Bruno. E esse foi o Tesouros do Brasil. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.